E aí aventureiros, sobrevencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiastas de equipamentos, galera Hoje eu tô trazendo mais um Marvel Legends da série do Spider-Man Que pra mim, a Hasbro pegou e fez a série retrô dos action figures, dos bonequinhos, dos colecionáveis E eu curto, galera, eu vou falar que eu gosto muito porque é o meu foco de personagens, tá? Então, por mim, eles podem continuar fazendo direto, né? Esses personagens que aparecem em sagas com o Homem-Aranha fazendo assim Ou aquele outro blister, né? Que é mais simples, onde já apareceu o Ciclope, o Hércules e tudo mais Com outros retrôs, tá? Mas eu gostei muito dessa ideia deles O que aparentemente pra mim tá sendo Porque alguns que apareceram nesse blister onde aparece o desenho dos anos 90 Não tiveram no desenho dos anos 90 Eu já falei isso em algum outro vídeo, né? Então, pra mim, eles assumiram isso daqui como um retrô Posso estar enganado e daqui a pouco vi algum outro diferente Mas eu espero que não Em um outro vídeo meu, eu falei que eu não tava pretendendo pegar esse Duende Macabro Apesar dele ser um dos meus vilões favoritos, tá? Ele tá lá como número 1 junto com alguns outros que agora não me lembro de cabeça Mas esse daqui, eu sempre gostei muito desse vilão Nos gibis do Aranha, tá? Mas eu olhei de perto o boneco, cara E eu achei maneiro até Olha isso E aí eu resolvi adicionar ele à minha coleção sim Eu tenho poucos vilões na minha coleção Mas achei que ficaria maneiro Já aqui olhando pela caixa, não sei se vocês vão perceber O planador tá muito maneiro, galera Aqui à frente, aqui tá igual dos gibis O que eu acho que poderia vir, já falando antes de abrir a caixa, né? O que eu acho que poderia vir aqui junto com esse boneco Ah, mas você quer tanta coisa, hein? Não sei o que Galera, eu acho que Eu desejar, eu imaginar Não é nada demais, tá? O que eu acho que poderia vir Ele vem com essa bolsinha e tal Que é de onde ele tira as abóboras, né? Que ele joga, vem uma abóbora e tal Mas eu acho que pra esse personagem aqui ficar Putz, 100% Pra mim Eu acho que ele poderia vir com uma outra cabeça Que aparecia muito nos gibis do Homem-Aranha antigo Que aqui o rosto era todo preto E só aparecia os olhos vermelhos Ia ficar muito maneiro Se eu achar, eu vou deixar uma foto agora Da imagem que eu tô falando, tá? Outra coisa que eu acho que poderia vir É alguma mão fazendo assim, sabe? Apontando com dois dedos Ou com um dedo só, né? E com um efeito de disparo Porque tanto o Duende Macabro, né? Quanto o Duende Verde Eles tinham esse tipo de arma, né? Que seria um disparo vindo das mãos Então, se o Ciclope pode vir com efeito de raio nos olhos, né? Efeito de disparo de raio Eu acho que não tem nenhum impeditivo, né? De um boneco como esse Vir com um disparo de raio Com o dedo assim apontado, né? Como era nos gibis Aqui atrás da caixa Eu vou deixar aqui assim Vocês deem uma pausa Pra ver o que que tá escrito aqui E aqui nós vemos Um desenho bem maneiro Do Duende Macabro Deixa eu mexer na câmera, galera Vou dar uma subida aqui O Duende Macabro aqui Bem bacana mesmo Mas no estilo De animação, tá? Nos quadrinhos Ele era um pouco melhor desenhado E aqui eu já mostrei, né? Nos outros Porque eu cheguei a pegar O Ben Rayleigh E o Homem-Aranha Negro Vou deixar os cards no fim do vídeo Pra vocês darem uma olhada E ver as minhas considerações O Shocker Tá muito maneiro Ele já apareceu em alguma outra Marvel Legends assim Mas ele tá bem desenhado Bem legal mesmo Não pegaria o Shocker Não era um dos vilões Que eu curtia Um que eu queria ter tido muito E eu acabei perdendo A oportunidade de comprar Lá na Shop for Nerds Que eles tinham Era o escorpião Era o escorpião De um Marvel Legends Aí da vida Que o rabo dele Acho que você poderia É como se tivesse um arame Não sei Mas ele ficava aqui assim Você podia botar ele De várias poses Putz, tava muito maneiro Eu perdi a oportunidade Era um vilão que eu teria Cabeça de Martelo Teve algumas revistas Que ele apareceu Guerra de Gangues E tudo mais E esse daqui Que eu já falei sobre ele No vídeo do Homem-Aranha De uniforme negro Então deem uma olhada Nesse vídeo Que vocês vão saber O que eu falei O que eu achei Sobre esse boneco aqui Baseado no meu conhecimento Na minha acompanhação Eu não sei Como é que eu falaria De gibis Dos anos 80, 90, 2000 Quando eu ainda Colecionava a revista O Homem-Aranha Pela Abril Tá galera Que é Eu acompanhava dessa época Pra trás Eu tinha várias Então As minhas As minhas Não ideias Mas os meus conhecimentos De revista quadrinho Vem dessa época Atualmente O Peter Parker Tá até rico É como se ele tivesse É Indústrias Parker Alguma coisa assim Né Então Tem muito tempo Que eu não acompanho Não sei nem Como é que isso aconteceu Vou abrir Vou tentar manter O blister Como sempre Me dá Só um minutinho Galera Fala galera Voltei E eu tô aqui Com o meu doente macabro Já aberto Olha o rosto dele Galera O rosto dele Tá bem bacaninha Tá No começo Eu achei que não Não tava tão legal Mas Depois olhando Mais de perto Eu mudei um pouco De opinião Achei que ficou Bem bacana A roupa é bem simples Né Mas Putz Como eu tenho Memória afetiva Pra esse personagem Eu acho que tá Muito maneira A capa Foi chato Pra tirar ele Daquela parte De plástico ali Que a capa Tava por fora E tava muito ruim Tá Pra Eu não sei Como é que eu vou fazer Porque Eu não tenho Onde botar Por enquanto Eu iria Guardar de novo Mas Não sei Não sei se eu vou deixar Ele enfeitando Só pra não ter que guardar ali Porque Vai ser chato De colocar de volta ali Naquela paradinha de plástico Ele deixa bem preso O boneco Né Mas Putz Pra tirar um saco Eu não gosto Daquele Forma de tirar o boneco Dali O cinto é solto Aqui ó Uma parada de plástico Solta aqui ó A cintura dele mexe? Não Ah mexe aqui ó Tem aqui a parada da cintura A gente já sabe que a cintura mexe O peito visivelmente mexe Engraçado galera Mexendo nele Sentindo e tal Ele me dá uma impressão Meio que de fraco Diferente de outros legends Mais antigos Não dessa coleção aqui Tá Tipo Sabe aquele meu homem de ferro Sei lá Eu não lembro nunca Se é 2099 Ou 2020 Ou 2022 Aquele que seria Um parente do Tony Stark Do futuro Então Eu acho ele mais robusto Do que esse daqui Por exemplo Aquele homem de ferro Inteligência artificial Eu acho ele mais robusto Que esse daqui Eu tô Sentindo aqui Uma impressão Meio que de De fragilidade Se fosse pra uma criança Brincar E eu vejo esses bonecos Não como enfeite Eles não são uma parada Ah mega cara E Não daria pra dar Pra uma criança Sabe Eu vejo que uma criança Seria normal Ela brincar Mas Me dá uma impressão De fragilidade Esse aqui Como eu tenho Eu tenho um toque De ficar prestando atenção Até vejo uma Parece que tá meio solto Aqui A partir do bíceps Sabe Mas As articulações São as mesmas Aqui O braço Que sobe Eu espero que eu consiga Sobe aqui Até uma determinada altura O bíceps Que gira Que eu tô cismado Com esse bíceps Aqui O peito Visivelmente O cotovelo Em duas partes Aqui Tá mole Tá vendo Tá mole Chato isso Deixa eu ver aqui A mãozinha Que sobe E desce Também sento os dedos Bem Bem molengos O outro lado A mesma coisa Coxa que vira aqui Joelho Em dois pontos Aqui Joelho Em dois pontos O pé Pra cima E pra baixo E Aquela viradinha Perna que abre Esparcate E aqui A bota Também gira Que eu já vi Girar Mas é só Gira Tava meio colado Aqui E a perna Desparcate Eu confesso Que eu tô manipulando Esse daqui Com um pouco De receio Como vocês sabem Todos os colecionáveis Eu adquiro Com meu próprio dinheiro Não tem patrocínio Não recebo nada Da Hasbro Nem nada Tanto que Eu trago pra vocês Os que eu acho maneiro Pra minha coleção Acabo filmando aqui Mostrando E Dando A minha opinião Mas Tô manipulando ele aqui Com um certo receio Minha vontade Era deixar ele quieto No canto dele E Não mexer Mais Ele vem aqui Com a abóborazinha Cadê? Ela tem um rostinho Que nem nos desenhos Tem um rostinho aqui Espero que esteja pegando Na câmera Galera Tem um rostinho aqui O planador Que eu achei Muito irado Olha isso Lembra muito Do gibi que eu lia Tá E a bolsinha Da onde ele tirava As abóboras O Duende Macabro Na gibi que eu lia Era aquele Aquele repórter Ned Leeds Se eu não me engano Eu acho que era Se eu não me engano Eu acho que era Depois outra pessoa Sumiu Porque ele foi Assassinado Mas Ele tinha se juntado Eu acho que Com o Rosa E uma outra galera Aí Pra 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 fazer Uma espécie De reportagem Sobre os criminosos E tudo mais Então Ele inventou O Rosa Ele e o Richard lá O filho Richard Fiske Filho do Wilson Fiske Inventaram o Rosa Eles inventaram O Duende Macabro E tal Ia ser alguma parada Pra uma matéria Contra o mundo do crime E aí Acabou que Ele foi assassinado Né Mas Eu gostava muito Desse personagem Teve Eu não lembro Se ainda foi o Se ainda chegou a ser o O Ned Leeds Né Que durante a saga Inferno Tava Chateado Porque não Não tinha Não tinha Perdi a Prome-Aranha Né Porque diferente Do Duende Verde O Duende Verde Tinha O Soro Pra dar super força E agilidade E acabou até Deixando ele maluco Né Deixando o Osborne maluco Mas O O O O Ned Leeds Ou o segundo Que assumiu Não lembro Não tinha nada Né Era um cara comum Usando só A tecnologia De Duende Verde Né A tecnologia do planador Só modificou as coisas E tal A luva que disparava raio E tal Mas Em confronto Ele acabava perdendo E aí Durante a saga Inferno Ele Fala até com Um demônio Que tava aí Que queria ter Os poderes Pra Pra poder vencer O Homem-Aranha E tal E tal E o cara Transforma Ele realmente Num demônio Ele começa A modificar E aí ele vira Um Duende Alguma coisa assim Realmente Né E E E E E E E Voltou Normal Não lembro Nem como Mas Voltou Normal E aí Eu acho Eu acho Que ele Realmente Num dos laboratórios Escondidos Do Osborne Né Que tem Vários Por exemplo Ele achou Os equipamentos Em um determinado Laboratório Mas depois Eu acho Que ele Acha O soro E acaba Né Um soro Já melhorado Sem tanto Efeito colateral Mas Acaba Acaba Por ganhar É Poderes Né Agilidade Alguma Força Alguma coisa Assim Pra Agir Mais De igual Para igual Contra O Homem-Aranha Vocês viram Aqui Que pra botar A bolsinha Eu tive que Tirar ali O capuz E a capa Né Não tô conseguindo Colocar a abóbora Na mão Tá Depois eu vou ver Como é que faz Não tô conseguindo Encaixar a abóbora Na mão E depois Eu vou Também deixar ele Aqui com o planador Mas Não sei ainda Como é que vai ficar A arrumação Do meu armário Né Não sei se ele vai ficar Com o planador Nos pés Ou se não vai Não sei como é que Eu vou fazer Até porque não encaixa Muito bem Né Tô tentando encaixar aqui Mas não ficar lá Muito bem encaixado Pra de repente Eu sei lá Prender aqui E deixar ele com uma base Flutuante Como se estivesse voando Ia ficar legal Mas eu acho que vai cair Eu acho que vai cair Teria que tentar encaixar Isso aqui melhor Ó Mas a princípio Ficaria maneiro Ficaria uma cena Maneira aqui Vou pensar em fazer isso Comprar daquelas bases Que eu tenho que comprar Que prende na cintura Né Deixar o personagem Assim meio que flutuando Não sei se eu vou conseguir Deixar a abóbora Na mão ou não Mas não importa Muito a abóbora não Se eu não conseguir Eu tento fazer Uma pose Aqui assim E deixar O nosso O duende É só Vai ficar maneiro Vai ficar maneiro Então é isso galera Não tem mais muito o que falar O duende Até que eu gostei Tô sentindo só um pouco De fragilidade Aqui na 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 construção dele Tá E Vou pedir pra vocês Como sempre galera Quem ainda não é inscrito No canal Só chegou aqui Fazendo uma pesquisa No youtube Se inscreve no canal Porque eu tô sempre tentando Trazer alguma coisa De De diferente Alguma novidade Alguma coisa antiga Quando eu acho Algum personagem antigo Eu tento trazer também Pra mostrar Pra falar sobre Pra deixar a minha opinião Tá Então Se inscreve aí no canal É Quem já é inscrito Como eu sempre peço Indico o canal Pros amigos Pra ajudar O crescimento aqui do canal Deixa o joinha Joinha ajuda bastante Às vezes eu esqueço De pedir o joinha Às vezes eu esqueço De pedir pra você Apertar o sininho Mas faz esse padrão aí Deixa o joinha Que o joinha Motiva Incentiva A tá trazendo Pra mostrar A dizer Dicas de loja A mostrar O que você acha De positivo e negativo Opinião pessoal De cada um Mas Às vezes ela bate Com a Da pessoa que tá Assistindo Então galera Até a próxima Tchau 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 Tchau